Temos aqui o nosso convidado, o senhor Paulo Narese, assessor de investimentos, com certeza um especialista em tudo que diz respeito a essa parte de economia, o que está acontecendo no mercado. Paulo, realmente, já era de se esperar esse momento em que a própria economia fosse reagir com isso daí. Primeira coisa, essa queda aqui, mas é como as coisas vão caminhar agora. Você também concorda, Guilherme? Acho que é por aí que... Sim, a gente queria saber como você avalia essa queda das ações da Vale diante desse momento que a gente vive e qual é o cenário. Pois não. É um prazer estar aqui com vocês. Já era de se esperar, obviamente. Na sexta-feira, quando a tragédia se deu, era feriado em São Paulo, então não tivemos pregão. Mas as ações da Vale negociadas em Nova Iorque já despencaram. E haveria, obviamente, um reflexo na segunda-feira aqui. As ações já abriram com 20 e tantos por cento de queda, tentaram melhorar um pouquinho, mas não resistiram à pressão e voltaram a cair. É um aspecto que não dá para ser ignorado muito em função do peso que a Vale tem no cenário econômico brasileiro e vai refletir no índice, certamente. As empresas que possuem algum segmento de mineração vão sofrer também. E o mercado como um todo, porque vem um mau humor, a Vale já foi rebaixada, teve o rating rebaixado por alguns bancos exteriores, agências de risco e etc. Então, é um reflexo natural da tragédia que se deu. Então, na verdade, a tragédia, a operação de Bolsonaro e tal, tirou do noticiário as notícias de Davos. Sim. Quer dizer, houve pouca repercussão, houve pouco detalhamento de cada um dos pontos abordados, tanto por Bolsonaro quanto, principalmente, pelo seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Eu queria que você fizesse a crítica sobre a participação do Brasil em Davos e como você vê as propostas ali anunciadas. Perfeito. Realmente, Davos acabou saindo de cena em função do desastre da Vale, mas o primeiro aspecto foi positivo, o primeiro impacto foi positivo. Teve muita gente que esperava uma fala mais incisiva, mais contundente, etc. Ele falou seis minutos, falou que precisava, mais ou menos na ideia de que menos é mais. Falou que o foco do governo é liberalismo econômico, é um Estado menor, é mais povo, mais população participando, etc. Então, é uma sinalização que o Brasil precisa urgentemente, depois desses 25 anos que a gente teve de uma social-democracia, na redemocratização, que começou com o Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o Bolsa Família com outro nome, e foi massacrado pelo PT quando fez isso. E o PT simplesmente surrupiou a ideia, que é do Banco Mundial, não tem nada de especificidade para o Brasil, é uma ideia geral, surrupiou, colocou em prática e aí a gente tem isso. A sinalização de Davos foi muito positiva, muito embora deram ali uma canelada, por assim dizer, cancelando de última hora uma entrevista coletiva que dariam, Bolsonaro, Moro e Guedes. Enfim, aí a alegação foi que ele precisava descansar, porque iria voltar para a cirurgia e tal, mas é isso que a gente precisa, a gente precisa de uma liberação das amarras do Estado que a gente tem na economia, a gente precisa abrir mercado brasileiro, a gente precisa acabar com essa ideia de ultranacionalismo que a gente tem, vetando de várias formas que outras empresas acessem o mercado brasileiro, a gente vê uma hiperconcentração no sistema bancário, por exemplo, os Estados Unidos contam com 3 mil instituições bancárias, enquanto aqui, se a gente tiver 20 e tantas, 30, muito. Então, a gente precisa realmente desse, de abrir o Brasil para o mundo, todo mundo quer estar aqui, mas ninguém consegue estar aqui até então, um ponto bastante explorado em Davos, foi a questão justamente da abertura para outros mercados. Como que você vê essa transição? A gente vinha no modelo aqui de acordos regionais, e agora a intenção é que os acordos bilaterais ganhem a cena. Como é que você vê essa questão dos novos mercados? Existe um ponto interessante nessa questão de bloco econômico versus acordos bilaterais. O problema, a questão em si, não é o bloco econômico, a questão é que o nosso bloco econômico é inviável. E existe uma ideia na economia de que o Brasil estava participando ali, de uma certa maneira, era de um abraço de afogado, não é? Porque a Argentina, que de repente já dá o segundo default daqui a pouco, então não adianta mais a gente cultivar essa ideia meio bolivariana daqui. Venezuela foi, Bolívia foi, a Argentina está indo. Então não adianta. A gente tem mesmo que olhar com bons olhos para acordos bilaterais com países que agreguem realmente de fato. Eu acho que essa abertura é importante, mas eu acho que tem que ser concomitante com a manutenção de parcerias. Por exemplo, a gente sabe que a Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil e que não pode ser simplesmente deixar de lado. Sem dúvida. Como é que você vê isso? Quer dizer, deve-se abrir sem descartar esses parceiros que estão na nossa vizinhança. Eu vejo assim. Você vê corretamente. E a questão, infelizmente, foi o contrário. Não é que a gente tem que fazer lá sem abandonar a Argentina. O problema é que a gente fez com a Argentina e abandonou lá. Essa foi a grande questão. Então, nós priorizamos esse conceito que foi o Mercosul. Os blocos hoje, com o advento de China, mudou muito a relação industrial, comercial e de mercado no mundo. O NAFTA mesmo, na América do Norte, já não é mais a mesma coisa. O Trump agora, com a ideia do bloco novo, brigando com o México para ver quem constrói muro, mas aí são outros 500. A gente precisa adaptar a nossa economia, as nossas fronteiras, as nossas ideias econômicas para um mercado que já não é mais aquele que se imaginou. Porque o Mercosul, hoje, como ele é, ele beira a inviabilidade. A gente precisa realmente, de fato, abrir as portas e levar o Brasil para o mundo, levar o Brasil para acordos bilaterais que realmente agreguem à nossa indústria, ao nosso funcionamento econômico como um todo. Como você vê isso, Agriberto? Primeiro, parabéns. O Paulo é o pai da matéria. Muito interessante a análise. E eu concordo bastante. É só um pequeno complemento aqui. Acho que nós temos que abrir a economia brasileira participar lá fora, mas também fazer o mundo vir para o Brasil. E, para o mundo vir para o Brasil, nós temos um fator crítico, que é a competitividade das nossas empresas. Nós ainda estamos lá no século XIX, na competitividade, do ponto de vista... Exagerando o exemplo. Nós precisamos... Mas, para isso, nessa competitividade acontecer, precisa fazer a agenda do governo andar. Reforma tributária, ajuste fiscal, desburocratização, uma série de coisas. Para não correr um risco aqui de ser mal interpretado, recentemente, com essa história de Brumadinho, teve uma polêmica. Vai desburocratizar, vai simplificar as licenças, vai isso, aquilo. Isso não é verdade. O fato de você desburocratizar não significa que você vai negligenciar. Vamos deixar bem claro isso. O Estado tem obrigação de usar as melhores práticas, usar as melhores tecnologias, as melhores profissionalismos, vou usar uma palavra aqui do Glauco, que eu gostei bastante, para garantir que aquele setor, que aquelas empresas atuem de forma favorável e satisfatória. Eu gostei também dessa ideia de que não é que a gente vai abandonar aqui o Mercosul, ou abandonar os países vizinhos, os hermanos, mas nós não podemos fazer o contrário, lagar lá e ficar só aqui. Um exemplo para a gente usar aqui é a China. Independente de ideologia, a China tem a ideologia própria dela, nós sabemos que lá tem uma ditadura, tem uma série de problemas que eu não concordo, do ponto de vista político, do ponto de vista... Mas, do ponto de vista econômico, eles fazem negócio com qualquer um. O Bolsonaro assumiu no dia, e no dia seguinte eles já mandaram, não, vamos fazer negócio sim, estamos aí e tal. Não tem essa de ideologia. Mercado é relação de valor. Então, a pessoa olha valor e vai lá e coloca. Agora, no Brasil, infelizmente, a gente ideologiza tudo e aí dá nisso. O ministro Paulo Guedes deu uma entrevista para a Bloomberg, onde ele colocou algumas questões prioritárias para esses primeiros momentos de governo. E ele sinalizou aí a reforma da Previdência, mas também a privatização de subsidiárias da Petrobras. Perfeito. Esse é um caminho para tentar arranjar dinheiro? Esse é um caminho não só para tentar arranjar dinheiro, como um caminho para botar o Brasil no trilho de novo. As empresas estatais, elas precisam fazer ou desempenhar as suas funções do business core. Então, por exemplo, uma outra ideia é privatizar todo o sistema da Caixa Econômica Federal que não diga respeito à instituição bancária. Caixa cartões, Caixa Previdência. Por quê? Porque são mastodontes estatais que não participam com seus pares do resto do funcionamento econômico da coisa. Então, sim, a gente precisa privatizar, vai ao encontro da ideia de um Estado menor para a gente poder transitar com mais tranquilidade, prover competição para os agentes externos virem para cá. É simples. A gente pode também citar o setor automobilístico, a concentração que a gente tem aqui. Outras empresas tentam vir para cá, implantam ali as suas plantas industriais e o projeto de expansão morre no meio do caminho porque é tudo tão engendrado de Estado com economia e protecionismos, etc., que a gente não consegue andar. Então, sim, é uma parcela importantíssima da ideia do liberalismo econômico, a gente privatizar empresas que não têm razão de fato de serem estatais, só prejudicam o funcionamento das empresas. Você pensa, Correio é uma empresa estatal que só ela faz o que ela faz e mesmo assim, ela dá prejuízo. Então, você vê que realmente Estado não tem nada a ver com economia. Estado é uma coisa, a economia é outra. Perfeito. Muito bem. Lá na... O presidente Bolsonaro levou na bagagem o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Era um grande troféu para mostrar, para comunicar a comunidade internacional, se bem que o Moro já é bastante conhecido. E ali tem o peso, quer dizer, relacionado, o peso do combate à corrupção relacionado ao funcionamento da economia. Realmente é importante incluir entre as propostas essa questão da transparência dos negócios e do combate à corrupção, tudo tem que ser o mais transparente possível sempre. Sempre. A corrupção mina qualquer possibilidade que a gente tem de dar certo. Como que você vai atrair uma grande construtora e etc., se o mercado está na mão de quem paga para estar no mercado? então, essa questão de levar a cabo toda a persecução, seja penal, cível, qualquer coisa, até o final, para que se limpe isso, é o que precisa ser feito para a gente conseguir avançar em muitas áreas. Porque essa corrupção no cor de tudo que a gente faz aqui é uma coisa que ficou lá para trás. países, a gente vê, a gente pode citar o exemplo da operação italiana, as mãos limpas que sanaram a corrupção que imperava também na Itália, e o Moro bebe muito na fonte da operação italiana. E a gente precisa, de fato, limpar essa corrupção que assola a nossa política, a nossa economia. E, se você pensar, há um tempo atrás, seria inconcebível que um Marcelo Odebrecht estivesse preso até hoje? Eu só acho que, nesse contexto, é preciso que o governo ou que o partido ou que a questão do Queiroz, o caso Queiroz, está, de alguma maneira, contaminando esse aspecto do governo de combate à corrupção. É preciso um esclarecimento rápido, porque isso atinge o filho do presidente e pode atingir o próprio presidente se não tomarem medidas sérias de investigação. Perfeito. E vai muito em linha do que o Agliberto falou, do suprapartidarismo. A gente falava que a gente não pode ter bandido de estimação. A gente não pode ir para o governo passado e não pode ir para esse também. Então, se houve alguma coisa, isso tem que ser apurado e isso tem que ser levado para frente para que se esclareça tudo de novo, sempre o mais claro possível. E, se houve alguma coisa, há de ser levantado e punido. Punido e eu pego o carona aqui no que o Guilherme falou rápido. 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 Porque a resposta é rápida. Não tem dúvida. E, Agliberto, a gente falava pouco. a respeito de modernizações, talvez mais um ponto em que o Brasil também precise urgentemente evoluir. É o fator econômico com toda essa distensão. Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas. Eu também. Foi uma honra dividir a bancada com vocês. E que a gente possa conversar mais vezes. Eu tenho certeza de uma coisa. Assunto não vai faltar. Eu agradeço demais a presença de Paulo Nares, assessor de investimentos. de investimentos. Obrigado.